Olá! Você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando eu conheci o Alex, ele tinha 16 anos e eu 17. E, sinceramente, eu nem estava pensando em namoro. Eu estava naquela fase de ter amigos e ficar na porta de casa conversando até a mãe chamar, sabe? Alex era o filho de uma conhecida da minha mãe. E como eles tinham se mudado para o meu bairro, na cidade de Jundiaí, e o garoto não conhecia ninguém, eu meio que me senti na obrigação de arrumar alguns amigos para ele. Os meus amigos não gostaram muito dele, mas eu pedi com tanto carinho que eles acabaram aceitando. Então Alex passou a fazer parte da turma e todos os dias ele subia para a minha rua e ali a gente podia jogar vôlei à vontade, já que morávamos numa rua sem saída. Alex era bonito, moreno, cabelo liso, olhos verdes, um rapaz alto e perfumado. E nem aparentava ter somente 16 anos, tanto que as meninas da escola, quanto as da rua, babavam por ele. Mas tudo indicava que ele só tinha olhos para mim. Todos os dias, quando ele subia para ficar conversando, Alex trazia um presentinho. E aquilo foi me cativando. Não que eu fosse interesseira, até porque a minha classe social era bem mais elevada do que a dele. Na época, o meu pai era gerente de banco e isso nos proporcionava uma boa qualidade de vida, enquanto que a mãe dele era diarista. Mas uma coisa que eu achava muito bonito no Alex era que ele tinha muita vontade de dar certo. Estava sempre trabalhando de alguma coisa. Quando não tinha serviço, ele comprava umas bebidas e ia para o parque Ibirapuera e só voltava de noite com a carteira cheia. E eu admirava essa qualidade que ele tinha. Alex criou coragem e me pediu em namoro. Eu ainda demorei a tomar uma decisão. Conversei com os meus pais sobre o assunto e eles disseram que se eu quisesse namorar, por eles estava tudo bem. Até porque sabia que ele era um bom menino. Começamos a namorar. E em três meses, Alex já quis ficar noivo. Os meus pais acharam desnecessário aquela pressa. Mas também não se opuseram. Nos deixaram livres para tomarmos a decisão certa. O nosso relacionamento ia muito bem. Alex me fazia feliz, era um excelente noivo. E as minhas primas e até algumas amigas viviam me dizendo que gostariam muito de ter um namorado como o meu noivo. Logo, eu também comecei a trabalhar e juntos planejamos uma vida de casados. Eu era tratada como uma rainha. Alex me elogiava e vivia fazendo declarações de amor. Era tudo tão romântico, sabe? O tempo passou e depois de cinco anos entre namoro e noivado, decidimos comprar uma casa juntos. O amigo do meu pai estava de mudança para um outro estado e colocou a casa à venda. E meu pai, sabendo do nosso interesse, conversou com esse amigo e nos ajudou a negociar. Então, compramos a casa. Demos uma boa entrada e parcelamos em muitas vezes o restante. Mas era a nossa primeira conquista juntos. Estávamos como os que sonham. Tudo estava dando certo para nós. Alex arrumou um outro emprego que ganhava mais. Porém, passamos a nos encontrar menos. E os nossos horários não batiam e até os finais de semana, o meu noivo passou a trabalhar. Começamos a nos falar apenas por telefone. Certo dia, Alex me ligou, perguntando se ele podia ir morar na nossa casa, antes do casamento. Porque a convivência com o padrasto dele estava insuportável. E para não chegarem às vias de fato, ele precisava se mudar. E se por mim estava tudo bem, dele ir para lá. Eu não vi problema algum. E disse que, se fosse para evitar uma briga, por mim, tudo bem. Mas, sinceramente, eu não senti paz naquilo que Alex estava me dizendo. Mas deixei para lá. Afinal, o que teria de errado ele ir morar na nossa casa? Não sei. Não sei. Não sei porquê. Mas eu nunca fui até a nossa casa. Ver como o Alex estava, como ele tinha se acomodado. Porque a gente estava trabalhando direto. E eu também ainda tinha os trabalhos da faculdade. Estava tudo muito corrido. Então, acabei deixando as coisas acontecerem. A nossa rotina de trabalho parecia estar nos afastando, sabe? E eu não estava mais gostando daquela situação. Liguei para o Alex e pedi para que ele aparecesse em casa. Nem que fosse de madrugada. Porque a gente precisava conversar. Alex, naquele dia, me falou algumas desculpas. Disse que o turno dele havia mudado e só podia aparecer em casa no domingo. Me pediu mil perdões. E disse que me amava demais e que não era para que eu me chateasse e que logo as coisas iriam se ajeitar. Realmente, Alex não apareceu em casa no sábado. E quando foi umas oito horas da noite, do nada, eu me levantei e fui até a casa da minha sogra. Eu queria conversar com ela, falar para ela o que estava acontecendo e saber também o porquê dele ter brigado com o padrasto, já que eles se davam tão bem. Bem que dizem. Que mentira. Tem pernas cortas. E realmente tem. Você até pode ser enganada por um tempo. Mas para sempre, ninguém fica. Quando eu cheguei na casa da minha sogra, fui logo entrando sem pedir licença. afinal, eu tinha liberdade e ela sempre me tratou muito bem e gostava muito de mim e da minha família. mas por algum motivo, mas por algum motivo, quando eu apareci na porta, ela fez uma cara de surpresa que, na hora, eu imaginei que tinha algo de errado. Nossa, Luana! Quanto tempo! O que você está fazendo por aqui? A pergunta dela foi uma mistura de surpresa com curiosidade. Eu vim saber como a senhora está, como andam as coisas por aqui. Por aqui está tudo bem, mas eu estou surpresa com a sua visita. Eu pensei que você nunca mais fosse aparecer por aqui. Como assim, Dona Ana? O Alex me falou que vocês terminaram há um tempão e que você não queria ver a minha cara nem pintada de ouro. Mas eu nunca fiz nada para você. Eu até pensei em falar com a sua mãe. Mas o Alex me aconselhou a deixar você e a sua família para lá, que era o melhor. Eu congelei na hora. Cheguei a sentir o meu corpo inteiro amortecer com aquela notícia. Quantas mentiras! Como assim a gente terminou? Que história é essa, meu Deus? É, ele está morando na casa que era de vocês. Ele se mudou para lá com a mulher dele. Mulher dele? Mulher dele? Como assim? A gente está terminando de pagar a casa ainda, Dona Ana. O Alex só pode estar doido. A mulher dele está para ganhar a criança. Eles vão ter um filho, Luana. O Alex, um canalha, mentiroso, havia engravidado uma moça quando ainda estávamos noivos e com vários projetos juntos. A mãe dele ficou abismada com o tanto de mentiras que o filho dela havia contado. Dona Ana custou acreditar. Ela tentou me acalmar, mas eu estava enlouquecida com aquela história, que eu saí feito uma doida. Peguei o meu carro e fui até a casa onde Alex estava morando. Aquilo era um absurdo. Alex só podia estar maluco em levar uma mulher para a nossa casa. Eu estava pagando as prestações. Eu já desci do carro gritando, batendo no portão. Eu queria ver a cara daquele safado. Eu precisava de uma explicação. E de tanto eu gritar, não somente o Alex, mas todos os vizinhos da rua saíram para fora. Eu não estava nem aí. Eu só pensava que eu queria ver a cara daquele miserável mentiroso. Alex saiu para fora. E quando me viu, não sabia se entrava ou se vinha a falar comigo. Eu só sabia gritar, fazer escândalos. Alex ficou desesperado e só gritava, calma, calma. Eu gritava, abre esse portão, Alex. Abre esse portão. E ele me dizia, só se você se acalmar. Eu fingi calma. E quando ele abriu o portão, Ah, eu dei tanto na cara dele, Que ele mal conseguia me segurar. Até que um dos vizinhos entrou para me segurar de tão enfurecida que eu estava. E olha, que eu sempre fui muito calma. Mas o Alex conseguiu me tirar do sério. Quando eu me vi solta do meu ex-noivo, Eu peguei uma vassoura que estava encostada na parede E corri para dentro da nossa casa E comecei a quebrar tudo o que via pela frente. Quebrei TV, mesinha que estava no centro da sala. Foi tudo para o chão. Eu parecia uma destruidora. Foi horrível. Porque por mais que eu quisesse me controlar, Eu não conseguia. Depois de quebrar a sala inteira, Eu entrei na cozinha. E lá estava ela. A mulher dele. Com um barrigão. Em pé, ao lado da mesa que estava posta para o café. Aí a minha ficha caiu naquele momento. E tudo que a mãe dele havia me contado, Era verdade. Alex estava me traindo. Me enganando. E me usando. Ele estava com outra. Dentro da casa que eu pagava as parcelas Com uma maior das dificuldades. Até porque eu fiquei responsável por elas. E aquele safado aprontando nas minhas costas. Não vou negar. Eu odiei Alex por muito tempo. E como eu estava ferida e muito magoada, Não tive estrutura para finalizar nenhum tipo de conversa com ele. Meu pai resolveu tudo para mim. Alex me procurou várias vezes. Mas eu não queria mais ouvir uma palavra da sua boca. Porque tudo o que ele me dizia era mentira. Ele me mandava mensagem me prometendo coisas que ele jamais poderia cumprir. Dizendo que me amava e que era comigo que ele queria ficar. E que ele ia provar que aquele filho não era dele. Olha, Alex disse tanta bobagem sem sentido que só piorava a situação dele. Um dia eu estava na minha casa e a mulher dele apareceu na minha porta para conversar. Primeiro ela me pediu desculpas. E disse que sabia da minha existência, mas estava esperando o Alex tomar a decisão. E que a gravidez aconteceu assim sem querer. E que no fundo, no fundo, ela sabia que ele gostava de mim de verdade. E que se eu quisesse, nós três poderíamos ficar na casa. Ah, eu repudiei cada palavra daquela mulher. E disse para ela que eu não queria um casamento a três. E que a minha situação com o Alex já estava resolvida definitivamente. O meu ex-noivo e aquela mulher se mereciam. Demorei para me recuperar. Para seguir minha vida, sabe? Por três longos meses, eu fui perturbada pelo Alex e por sua mulher. Eram tantas provocações que eu acabei emagrecendo. Cheguei a pedir a conta do meu emprego e ficava trancada dentro de casa, de dia e de noite, só chorando. Eu pedi forças para Deus. E Ele... E Ele me ajudou. Depois de um tempo, arrumei um outro emprego e fui viver a minha vida. Alex insistia nas ligações e mensagens, até que mudei o número do meu telefone. Eu comecei a me encontrar várias vezes com o Alex e a sua mulher pelas ruas do meu bairro. E a cada encontro, era uma nova onda de emoção e sentimentos. Aquele mentiroso não sabia onde enfiar a cara quando me via. Para evitar mais encontros, eu me mudei. Me mudei para um apartamento em uma outra cidade. Fiz novos amigos, conheci pessoas. E Felipe acabou cruzando o meu caminho. Eu gostei... eu gostei dele logo de imediato, mas... Mas eu não queria arriscar novamente, porque aquela apunhalada que o Alex havia me dado, ainda doía. Felipe me mostrou logo de cara quem ele era e o que ele queria comigo. E eu acabei me rendendo e entrei de cabeça nesse novo relacionamento. Em um ano, Felipe e eu nos casamos e construímos nossa vida, alicerçado na verdade e na clareza. Confiamos um no outro, de olhos fechados. Hoje, tenho duas filhas, Mayara e Vanessa, e estamos pensando em adotar um menino. Quanto ao Alex, soube pelos meus pais que ele continua casado e teve outro filho fora do casamento. Todo aquele sentimento de raiva e ódio que eu sentia pelo Alex sumiu, desapareceu. Afinal, não dá pra continuar uma vida carregando mágoas e ressentimentos. Precisamos nos libertar e nos liberar. E eu acredito que a gente não tinha que ser e tudo que eu vivi me serviu pra me deixar mais forte, atenta e não deixar as coisas largadas por conta, sabe? Quando eu olho pra trás, eu só consigo pensar no bem que o Alex me fez. Porque senão, eu nunca teria encontrado a minha verdadeira felicidade.